Oi gente, tudo bom com vocês? Pessoal, estou indo ali tratar das minhas galinhas, tá? É bem de tardezinha, elas estão ali esperando e eu vou mostrar aqui um pouquinho as galinhas para vocês Vou recolher ovos, tá? Teve gente que está me pedindo, mostra as galinhas aí novamente Gente, elas estão bem feias, essa época elas ficam assim, que elas estão trocando de penas, né? Então elas ficam com as penas bem feias, as penas já estão caindo, né? Isso já é próprio delas mesmo, né? Que elas vão se renovar, a hora que elas se renovam, as galinhas ficam lindas, parece tudo frangas novas, né? Mas elas estão bem feias, mas eu vou mostrar mesmo assim O galo também agora se renova, gente, tá? Isso daí é da própria natureza deles, todo ano acontece isso, né? Mas a eclosão dos ovos aqui tem sido ótima, gente Eu tive o nascimento, terminou de nascer, acho que ontem na chacadeira não mostrei para vocês Só que eram poucos ovos, né? Como eu comecei a colocar aí de duas remessas na chacadeira, dois lotes, né? Colocou a quantidade de ovos, aquele nascia, depois ficava outra quantidade e assim aconteceu Então teve um nascimento aí que foi, acho que foi quase 30 pintinhos, né? Eram poucos ovos, mas o nascimento foi muito bom, a eclosão foi muito boa, tá? E vamos lá, tratar das galinhas e recolher ovos, gente, vamos recolher ovos também Aqui a meninada aqui, gente Ó, vocês estão vendo que elas estão todas com o papo cheio, gente Eu tratei bastante delas de manhã, né? E a gente joga muita coisa aí, gente, tá até numa manga aqui, ó Ó pra vocês verem, tem uma aqui que tá com o biquinho sujo, ó Ó Ela tá com o biquinho sujo porque elas estão comendo manga, né? Então vocês sempre vão ver um ou outro aí que tá bem com a carinha suja de comer manga, tá? Então vamos lá, vou jogar o milho aqui pra elas, né? E elas se ajuntam mais Mesmo mudando de pena, gente, elas estão botando bem Estão botando bastante Ah, quantas galinhas você tem, Marlene? Gente, como eu deixei várias frangas aí pra matriz Então eu acredito Os galos é normal, gente Eles se ranhetam Eles se ranhetam Mas é normal isso daí, tá? Mas é só aqui agora que tá comendo, tá? Eles não são de ficar brigando, não Tá? E eu acho que eu tô aí, gente Em torno de umas 60 galinhas Tá? Só galinhas Quando eu falo galinhas, é só galinhas Né? Tô com Cinco galos Então, peraí Um, dois, três, quatro, cinco, seis galos Sete galos, gente Até eu erra a quantia, vocês acreditam nisso? Eu perdi um galo Falei pra vocês no vídeo anterior, né? Já tem alguns dias É, um galo Era mestiço, gente GSB, tá? Não era da raça GSB, não Era mestiço GSB Tá? Então já não era puro, tá bom? Então aí, a galinhada, gente Vou fechar a galinha choca A gente tem bastante galinha Galinha choca Que tá choca Eu vou fechar Por esses dias eu não coloquei galinha chocar Eu tô com uma galinha só chocando, né? E ela já tá nascendo os pintinhos Que até eu vou juntar com esses uns que nasceu Que eu falei pra vocês da chocadeira, né? Eu coloquei meio que junto pra poder É, eu juntar os pintinhos Ok? Então é isso aí, ó A minha galinhada aqui Ah, gente Eu vou tá É... Pesando as galinhas E mostrando pra vocês Nesse vídeo aqui Tá? Eu vou pesar algumas galinhas E alguns galos, né? Tem gente que pediu pra mim Quantos quilos que pesa a galinha Pesa pra gente ver É... Quantos quilos, né? Que pesa as galinhas O peso delas Eu vou tá pesando algumas, tá bom? Algumas mais velhas Algumas mais novas E aí pra mostrar aí pra vocês Vamos ver aqui Quantos ovos que elas botaram hoje, né? Gente, tá bem de tardezinha E o tempo tá meio nublado, né? Então eu acredito que aqui O vídeo não vai ficar muito bom, né? Eu vou tá colocando os ovos aqui Eu falei pra vocês Tem bastante galinha choca Já vou fechar ali na baia nova, né? Naquela... Uma daquelas baias novas ali Que o Oswaldo fez Vamos ver aqui Ó, só que tem três ovos limpos Vamos lá Elas estão mudando de pena, gente Mas elas estão botando bem Ainda tão... Olha aí E aí, meninona? Aqui tem mais três, gente Olha que coisa linda Vamos ver pra cá Olha, aqui tem duas, menina Olha aqui Olha, tem bastante aqui Gente, eu vou recolher todos Eu vou recolher todos, ó Tô pondo aqui E aí eu mostro pra vocês a quantia Olha aqui, gente Até tirei da panela Porque não tava nem cabendo Tá? Vou ter que buscar uma bacia maior Pra mim poder levar Não é que essa panelinha velha Deu tratar das... Pegar a milha ali pras galinhas Olha pra vocês verem, gente Que coisa mais linda, tá? Esse ovinho aqui é o ovinho velho Tá? Olha aqui Eu acho lindo porque é um verde e um azul Não sei se tá dando pra vocês verem, gente Mas é um verde e um azul Olha que coisa linda Tá bonito os ovos, gente Tem uns quatro De todos esses daqui, ó Tem uns quatro Três ou quatro Só que é um pouquinho menor O restante é tudo ovos grandes Olha que coisa linda, gente Muito linda Tô com várias galinhas chocas aqui, ó Tô com várias galinhas chocas, ó Tá dando pra vocês verem Essas que tão aí no ninho, gente São galinhas chocas Tá? E eu vou fechar aqui Acho que umas doze ou treze galinhas chocas, ó Mas mesmo dessas chocas aqui Eu vou tá pesando, né? Pra vocês verem É o peso delas Porque a gente sabe Quando elas tão botando Quando elas tão chocando O peso delas cai bastante, né? Mas mesmo assim Eu vou mostrar pra vocês, tá? Isso já é delas mesmo Da própria natureza delas E depois elas voltam Se regenerar novamente Na hora que para de Tira o choco, né? Que vai botar novamente, né? Então isso daí já é delas mesmo, né? O importante, gente É a gente cuidar das galinhas Pra que elas mantêm saudável, né? É a alimentação delas, né? Elas têm boas pastagens também Isso daí é muito importante Pra que elas mantenham Sempre saudável, né? E sempre nessa... Assim, produzindo, né, gente? Isso daí é muito importante Deixa eu mostrar o poleiro aqui, ó O sol tá de fora ainda, gente Mas elas já estão aqui, ó Todas se recolhendo, ó Tem alguns que tão bem longe Ainda aqui do quintal E alguns já tão aí, ó Já reservando o seu lugar No apartamento, né? Vamos pegar os ovos aqui Olha, gente Falei pra vocês que o tempo Tava tampado Ó O sol ainda tá de fora Mas vem umas nuvens Olha lá O sol tá de fora ainda Ó Vem um vento, gente Uns pés de vento E é folha E é poeira E muita poeira Olha aqui a situação, ó E joga a caixa E faz... Nossa! Gente, mas vem uma nuvem de terra Eu não dei nem tempo De mostrar pra vocês Porque eu tava ali Cuidando dos pintinhos, né? Olha aqui, ó Ranca a folha verde da seringueira, gente E taca longe, viu? Faz a maior bagunça Taca a caixa pro chão Olha aqui, ó Acho que vocês tão ouvindo O barulho do vento, né? Ó Aí arranca as folhas lá da seringueira E taca pra cá Dentro do quintal Taca até lá dentro da minha área, gente Já acabou a energia Então sem energia Mas é assim mesmo, né? No sítio é assim, gente Ó O vento joga as folhas pro lado Joga as folhas pro outro, ó Estão ouvindo barulho aí, gente? O barulho do vento que tá Tacando lata pra todo lado Mas é assim mesmo, né? Continuar cuidando aqui das bicharadas, gente Ainda tem que cuidar do franguinho lá ainda Aqui, gente Falei pra vocês que ia mostrar A pesão das galinhas Algumas galinhas, né? A gente improvisou aqui perto mesmo, gente Do puleiro delas e do botador, né? Os lados tá ali pegando Como eu falei pra vocês, gente Pra gente fazer isso de dia É muito complicado É muito difícil, né? As galinhas, elas espantam muito E estressam as aves Eu não gosto de ficar estressando elas, né? O Oswaldo vai trazer um, ó, gente Essa daí É uma galinha muito grande Uma galinha bem grande mesmo Ela é muito bonita, ó Ó Vamos ver o peso dela? Ó, ela parou quietinha Se fosse de dia, ela não parava, gente Ó a faixa do peso dela Dois quilos, quinhentos e setenta e cinco Tá? Vamos ver agora a filha dela Ela tem duas filhas dela Só que não é do tamanho dela É um pouquinho coisa menor Mas é bem grande também Essa azul que eu tô mostrando pra vocês, gente É uma mistura de caipira Com indus gigante Tá? Elas É muito Elas são bem grandes Pode pôr Ó É quase da mesma cor É um pouquinho mais escura Ó lá Ó pra vocês verem Ela pesa um pouquinho menos Dois quilos, seiscentos e sessenta e cinco Isso Vou usar depois um papelão ali Só pra não sujar muito a A balança, gente Ó, essa daqui, gente Ó Uma galinha bem grande Essa daqui já é mistura com GSB Tá? Vocês podem ver que ela é uma galinha mais baixa Opa, opa Segura aí Ó Ó Não tem Ó pra vocês verem Quatro quilos Cento e trinta e cinco Ó pra vocês verem a diferença, gente Uma galinha bem Bem assim De corpo muito grandona E ela tá botando, viu, gente Ela ficou choque esses dias E tá botando Pode pôr lá Ó Essa daqui, gente Ela é filha Daquela primeira de tudo Que eu mostrei pra vocês, né Eu tô mostrando aqui Duas filhas dela, né Ó É Essa daqui é índio gigante Com caipira, tá? É umas galinhas bem grandes Eu não mostrei o peso, Oswaldo Coloca aqui de novo Eu não vi nem o peso dela Calma Ela tá meio arisca Quietinha, menina Quietinha Ó Dois quilos e seiscentos e pouco Mais ou menos a mesma quantidade Coloca ela lá Ó, gente Essa daqui é aquela polaca branca, né Peraí, tira a mão Vamos ver Dois quilos e oitocentos e pouco E ainda mesmo assim, gente Ela é uma galinha bem pesada Ó, muito bicho na luz aqui Muito Formou um tempo de chuva agora à tarde Gente, ficou uns três Uns três horas sem energia Falei pra vocês, né Mostrei aí o tempo de chuva Ó Essa daí é aquela amarela, gente Quem me acompanha aí viu Ela botando lá dentro da minha área Né Olha aí Essa daqui também é mestiça GSB Ó Dois quilos e seiscentos e dez Lindona Ela tá choca Você tem que pegar por cima da asa Isso Vamos ver Olha aí, gente Essa daqui é mestiça índio gigante Dois quilos Dois quilos e oitocentos e pouco Olha aqui, gente Vamos pesar o galo, né Esse aqui é um galo novinho Ele é mestiça índio gigante, tá Vamos ver aqui quanto que vai dar Isso Deixa eu ver se ele fica com os pés meio no meio Três quilos, seiscentos e... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Não, já Calma, menino Aí vai Três quilos e seiscentos e noventa É um peso bom, gente Um peso muito bom Vai, pode tirar Ó, agora eu pesando o polaco aqui, ó Quatro quilos e vinte e cinco, ó Bem pesadão Ele é bem grandão, gente É bem grandão mesmo Olha que lindão que é Tá bom, Zaldo Pode tirar Gente, esse daqui é outro polaco, tá Só pesando Aí só pra vocês verem, gente Mais ou menos o peso dos galos, ó Quatro quilos, quatro quilos e cem Quatro quilos e cem, ó Quatro quilos e noventa e cinco, quatro quilos e cem Bem pesadão Bem grande, gente São bem grandes, tá Olha aqui, gente Esse daqui Esse daqui Ele tem uma mistura de GSB Mas é bem pouquinho, tá Opa Já ficou de cabeça baixa Vamos ver aqui Três quilos Ó lá, ó Três quilos e setecentos e setenta e cinco Três quilos e setecentos mais ou menos, né Olha aí, ó Bem grandão também, gente Esse aqui é o meu mais velho, tá É um galo bem grande É Tá bravo? Pode tirar Aqui, mais um aqui, gente Oswaldo quer pesar esse daqui pra vocês verem Esse daqui é do meu quintal Ele já tá bem Já é bem antigo já também Já tem muitos anos dele aqui Vamos ver aqui o peso dele Quatro quilos Trezentos e cinquenta Muito bom também, ó Bem pesado Eu quero mostrar quase todos os galos pra vocês, gente Esse daqui é o índio gigante Que vocês viram que eu deixei aí Esse aqui é o índio gigante mesmo Vamos ver quanto ele tá pesando aqui, ó Quatro quilos e cento e vinte Ó lá, quatro quilos e cento e vinte Quatro cento e vinte e cinco Tá? Ele é novinho ainda Acredito que ele ainda vai encorpar mais um pouco, gente Mas é isso daí, ó Já tá bom, já, né? Só pra mostrar pra vocês, né? Que eu fechei as galinhas choca Eu não mostrei fechando Porque a gente fechou Assim que eu terminei de... A gente terminou de pesar ali, né? Que eu mostrei pra vocês Ó, elas estão aqui, ó Ai, deixa eu abrir aqui que tá complicado O Oswaldo colocou uma correntinha aqui, gente Tava difícil pra mim abrir Ó, a gente fechou tudo ontem à noite, né? Que eu mostrei pra vocês E o Oswaldo fez um puleirinho ali pra elas, ó Tá? E a galinha choca, gente Elas vão ficar fechadas aqui uns quatro, cinco dias, né? Então esse período que elas vão estar fechadas aqui Não vai ter como eu limpar a baia, tá? Eu só vou limpar a hora que elas saírem daqui, né? Que aí eu posso até lavar E galinha choca é assim, gente Às vezes eu solto uma remessa e tem outras Como eu fechei bastante dessa vez Provavelmente da outra vez vai ter umas quatro ou cinco somente, né? Aí depois fica choca bastante de uma vez, né? Aqui, essa daqui que eu mostrei pra vocês Ela tava choca, né? Teve várias aí que eu pesei que tava choca A gente aproveitou que já tava mais fácil ali no botador, né? Elas estavam lá, então a gente aproveitou pra pesar Ok? Então é isso daí, ó A baia, Oswaldo passou uma tinta aqui, gente Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ele passou uma tinta aqui que ele fala que fica melhor Ó Ainda não coloquei pintinhos em nenhuma das baias aqui, tá? Aí ele jogou uma tinta aqui com a máquina mesmo, né? Um pulverizador, tá? E ficou bom Agora eu vou limpar, né? Como aqui tá aberto, ó Os franguinhos que tão soltos Tá entrando aqui dentro, né? A hora que eu for colocar pintinhos ou franguinhos aqui, né? Pintinhos, né? Aí eu vou ter que lavar, ó Ó pra vocês verem Então tá tudo sujo Oswaldo terminou de arrumar aqui tudo Jogou uma tinta, como eu falei pra vocês Ele gosta de jogar pra ficar claro Ele fala que fica melhor Aí conserva um pouco mais a madeira também, né? Ele fala isso daí É um latex E... E aí a gente limpa, né? Lava tudo pra poder... Quando for por pintinhos, né? Eu vou lavar, gente Cada uma dessas baias aqui eu vou tá lavando, tá? Olha aí pra vocês verem Eles estão aqui, esses folgados É porque tá fresquinho, né? E o sol aqui tá muito quente, gente Mesmo que é cedinho da manhã Tá muito quente Mas é isso daí Quis mostrar aqui pra vocês Fechei a galinha choque aqui Como que ficou, né? E ficou assim, ó O Oswaldo vai fazer mais um puleirinho ali, gente Porque... É... Quando é várias galinhas assim Que a gente fecha Elas acabam, é... Encrencando uma com a outra, né? Fica bicando uma com a outra Mas elas estão sossegadas aqui Tá? Já tratei delas, né? E a gente... É importante, gente A gente tratar Pra que elas... Pra que elas não sintam muito, né? Pra que elas não se abatam Então... Tratando bem delas Isso daí é importante Pra que logo elas voltem a botar novamente Volta a produção novamente Certo? Então é isso daí Um grande abraço a todos vocês Olha eu quase caindo aqui, gente Abraços a todos, pessoal